E é assim que você faz para colocar biometria no celular. Então, para começar, o que a gente vai fazer é, primeiramente, acessar aqui a tela inicial do seu celular. E para a gente ativar aí, né, o desbloqueio por biometria, que é bem simples, tá? A gente vai abrir aí o menu configurações, né, para ativar aqui esse desbloqueio por biometria. Então, vale ressaltar aí que, dependendo da marca do seu dispositivo, pode mudar aqui um pouquinho o nome dos botões e o nome dos menus, tá? Mas é sempre aí no menu configurar. Então, depois de ver o vídeo aqui, você não vai ter nenhuma dificuldade de ativar aí o desbloqueio por biometria no seu dispositivo. Então, eu vou abrir o menu com todos os aplicativos. Eu vou procurar aqui pelo aplicativo configurações, config ou configurar. Sempre aí com o ícone da engrenagem. Então, se você tiver dificuldade de achar aqui nessa tela, você digita aí, ó, config, né? Nem precisa digitar tudo, só o início aí você já vai achar, tá? O aplicativo que vem aí com o ícone da engrenagem, você não precisa de baixar, não. Já vem em todos os dispositivos aí. Então, seleciona aqui esse botão e vai abrir pra mim o menu configurações. É onde a gente faz todas as configurações aqui no seu dispositivo, tá? Então, aqui, ó, já até aparece pra mim na parte de cima. Proteja seu telefone, adicionar impressão digital pra desbloqueio. Se no seu não aparecer assim, não tem problema. A gente vai rolar aqui, ó, e procurar aí pela opção senha, segurança, privacidade, tá? Mas, geralmente, é como aparece aqui nessa tela. Então, aqui, o meu tá aparecendo aqui na parte de baixo, segurança e privacidade. Eu vou selecionar aqui essa opção e vai abrir uma nova tela pra mim. Aqui tá falando, né, que eu não tenho nenhum, é, nenhum tipo de desbloqueio de tela, né? Que o meu dispositivo pode estar em risco, em risco, né? Por conta disso, e eu vou definir aqui, ó, um novo bloqueio, tá? Então, eu vou rolar aqui, ó, vou selecionar bloqueio do dispositivo. Vou colocar aqui impressão digital. Então, vou selecionar aqui essa opção. E, provavelmente, né, quando eu for colocar aqui a impressão digital, a tela vai se apagar, tá? O próprio dispositivo não permite aí a gravação dessa tela. Então, como você pode ver aqui, o método de impressão digital, ele tá sempre aqui relacionado com outro tipo, né? De desbloqueio, então, por exemplo, eu vou ter que colocar ou impressão digital e um desenho aqui, né? Que é o padrão, ou impressão digital e o pin, ou impressão digital e senha, tá? Você escolhe aí a melhor opção pra você. Eu vou colocar aqui, por exemplo, opção de impressão digital e pin. Então, clico aqui e eu vou confirmar aqui essa digital, tá? A verdade é que quando a tela se apagou, a primeira opção que ele me pediu aqui foi de confirmar primeiramente o pin. Então, ele pede pra você colocar um pin aí, no meu caso, aqui são quatro dígitos. Eu confirmei uma vez, depois confirmei novamente. Aí, aqui, ó, ele aparece pra mim. Como você quer que a tela de bloqueio seja exibida? Você quer mostrar todo o conteúdo das notificações? Então, por exemplo, se alguém te manda uma mensagem lá no WhatsApp, você quer que mostre qual que é a mensagem? Eu não quero. Eu vou colocar aqui mostrar conteúdo confidencial apenas se desbloqueado. Ou então, você pode escolher também não mostrar notificações, ou se você não ver problema nisso, coloca aí também, veja todo o conteúdo das notificações. O que for aí o melhor pra você, tá? Então, escolhe aí, seleciona concluído do lado direito na parte de baixo. Aí, agora, ele vai pedir pra você fazer aí essa captação da sua digital, tá? Então, você vai ter que tocar aí no seu sensor. Eu vou selecionar aqui a opção mais, né? Provavelmente é essa a opção. Quando eu cliquei no mais aí, ele só me deu orientações, né? De onde fica o sensor. Você também pode clicar aí no seu dispositivo. Agora, eu vou só clicar aqui na opção configurar, tá? Agora, eu vou ir tocando aí no sensor pra poder fazer essa captação aqui da minha biometria, tá? Então, eu vou aqui, né? Fazendo essa captação da biometria. E ele vai, ó, captando aqui a minha biometria, tá? Então, eu vou colocando aqui o dedo em várias posições diferentes até ele captar aqui toda a minha biometria. Tô tendo um pouco de dificuldade aqui, mas é só você fazer esse processo aí no seu dispositivo, tá? Então, aqui, ó, já adicionei, tá? Um dedo, eu coloquei o indicador na mão direita. Você pode adicionar outra se você quiser. Eu não vou aqui adicionar outra. Eu só vou colocar aqui concluído. Se você quiser, coloque aí também de outro dedo, tá? Fica a seu critério. Só vou clicar aqui em concluído do lado esquerdo na parte de baixo e já fica salvo aqui essa impressão digital aqui no meu dispositivo. Além, né, da outra lá que é obrigatório você colocar também. Que no meu caso, eu escolhi a opção de pin.